Agora, voltando ainda ao caso do Genivaldo, Thales, eu queria só um comentário ao seu respeito disso. Coloca na tela aqui para mim. O delegado da Polícia Federal de Sergipe, o Fredson Vidal, ele disse não ver motivos para a prisão dos agentes envolvidos na morte do Genivaldo de Jesus. A Polícia Rodoviária Federal informou na quinta que afastou os agentes envolvidos na abordagem, violenta, e além disso o órgão disse que abriu um procedimento disciplinar para elucidar os fatos. A declaração de Vidal foi concedida ao Fantástico da TV Globo, que obteve as imagens da perícia da viatura em que a vítima foi colocada. Questionado se a Polícia Federal via razões para prender os agentes envolvidos, ele disse que não, não, a investigação está em andamento, está fluindo, a Polícia Rodoviária está contribuindo com a investigação desde o início, então, ao meu ver, não tem motivo para subsidiar qualquer tipo de prisão dos policiais. chama a atenção porque alguns especialistas em segurança pública disseram ali que é uma cena clássica de tortura e de assassinato, né? E aí, num caso como esse, não cabe prisão, né, Thales? Ah, você se estranha essa fala da Polícia Federal? Esse caso era para prisão em flagrante delito, prisão imediata, porque, como você falou, é um assassinato, eles foram filmados assassinando, então tinha que prender imediatamente. Mas o delegado está seguindo o que manda o presidente da República, o presidente da República também não deve ter visto motivo para prisão dos policiais. dos policiais. Então, o delegado está só fazendo o que a autoridade máxima do país tem dito e tem referendado aos policiais fazerem, cometerem atos de violência, é normal.